Amado irmão, aquele que foram chamados por Deus, ele vai ser fiel. Muita gente se esforça, se luta para ser bom crente, mas não se preocupe, se você é chamado por Deus, você vai ser fiel. Quando você se torna um fiel, sua vida é vocacionada. O que significa que sua vida é chamada de Deus? Agora você depende dele. Viver uma vida com a fidelidade ao Senhor, muita gente pensando que fazendo algumas obras, claro, tem que fazer boas obras, porque com as nossas atividades, o nome do Senhor Jesus Cristo será honrado e propagando. Mas não é essa essencial. É essencial viver uma vida cristã é nada mais, você tem que despir, desposar as coisas que você viveu todos os tempos. Pois quando você fala que eu vou fazer um novo pensamento, mas se você não despiu seus velhos pensamentos, mesmo que você faça um novo pensamento, é nada mais resultado e decorrência dos seus velhos hábitos. Você diz que não, agora eu vou fazer de nova maneira, novo jeito. De jeito nenhum. Em hipotese alguma. maneira que você serve a pessoa, maneira que você trata a família, maneiras que você relaciona com as pessoas ao seu redor, não muda nada. Instante, por causa das suas emoções, parece que melhorando, parece que piorando, mas afinal de contas, não muda nada, pessoal. Ser cristão, antemão, não é você fazer muitas coisas boas nas suas atividades, mas sim você tem que despir, você tem que tirar essas coisas que você tem e carregado todo esse tempo. Se você não aparta dessas coisas, Deus não pode operar na sua vida. Você se tornar Deus de seu Deus. Você não fala isso, claro, você não age nesse sentido, mas seu coração, seu pensamento, até sua própria língua, você pode perceber que você começa a exigir a Deus. Eu fiz isso porque aconteceu isso, Senhor. Você começa a cobrar a Deus. Mas eu fiz essas coisas, Senhor, você não está vendo, mas qual é o resultado? Eu parece que tudo estava saindo bem, porque agora está travado tudo assim. Parece que seu Deus é um grande seu escravo. Todo o tempo. A gente vê isso em muitos cristãos nas suas vidas. Por que cristão é uma vida? Imagina, pessoal, como um cristão vive uma vida tão abalada? Né? Por quê? Por quê? Seus princípios estão totalmente estão baseados com seus velhos homens, seus velhos hábitos, seus velhos pensamentos, suas velhas reações e emoções e conhecimento assim por diante. Então, ser cristão é despir a sua vida. Não é assim na nossa vida também? Por exemplo, você foi convidado num jantar banquete. Você vai ser a uma, não é assim? Não somente mulheres, mas homens também. Mas quando você faz esse enfeite, a primeira coisa que você tem que fazer é não sabe o que fazer? Vai tomar banho. Você não toma banho, pessoal? Não adianta você tudo suado, fezido, tudo isso. Que adianta você colocar roupa nova? Que adianta você pentia, passageu? Não dá. Se você vai a um local muito respeitado, de honra, o quê? Primeira coisa que você tem que ir? Lava cabelo, lava seus pés, lava suas mãos, lava seu corpo. Tira essa sujeira que está atalada no seu corpo. Mas você não tira. Você não remove. No instante como você usando roupa nova, nova maquiagem, novo sapato, assim por diante, mas lá no fundo você cheira. Inclusive até suas narizes vai ser totalmente anestesiado, porque cheiro só aguentar três minutos, pessoal. Não importa onde você vai, como que pessoas vivem nesse lugar fedorento? Não. Se você ficar três minutos lá, seu nariz fica totalmente anestesiado, pessoal. Por isso que o pessoal consegue viver. E outras pessoas começam a cheirar você. Parece bonito, mas cheira mal. Parece linda, cheira mal. Ah, é uma coisa esquisita. E nem você consegue aguentar depois uma coisa errada. Irmão, ser cristão e viver pela fé, antes de mais nada a gente tem que remover as coisas que você carregou todo esse tempo da sua vida. agora a lei, hoje está falando sobre lei, lei condena nossas vidas. Lei fala, você está errado nesse ponto, você falhou nesse ponto, você fez essas coisas tudo errado na sua vida, seu passado, então agora você tem que pagar seu preço, assim por diante. Essa lei não me ajuda a nada, mas sim, precisa de lei para ver onde eu errei. lei tem seu teor, seu valor de averigar nossa vida, onde realmente nossa vida tinha erro, falha, pecado, diante de Deus, diante dos homens, assim por diante. Isso não salva, isso condena, mas então remove a lei de jeito nenhum, porque com essa lei que a gente entende como se fosse lei do trânsito, essa lei do trânsito nunca me ajudou, mas só cobrou as multas e as multas. Eu tirei nova carteira, você acredita? Que humilhação. Pastor também não se salva, eu não sei onde que eu tirei toda essa multa, caçou. Eu como cristão, como pastor de vocês, você tem que ser exemplo, deixa-me caçar. E assim, eu comecei a fazer tudo de novo. Eu tirei nova carteira, você acredita? Agora eu tenho que estar pendurado outra vez meus pontos. Estou muito nervoso, pessoal. Mas essa lei, na verdade, para me proteger, não é assim? Senão ninguém respeita a lei. Mas essa lei, eu nunca consegui cumprir essa lei. Mas sempre essa lei me condena. Eu não sabia que governo, prefeito, governadores, já gostaram de tanto de mim. Eles me amam, sempre mandam cartas. E eles me gravam onde você passou. E não sabia que eles tinham tanta informação de mim. mas isso mesmo, pessoal. Mas se a gente vai jogar fora essa lei de trânsito, em hipotese alguma, isso não leva, mas eu só espero mais um ano, né? Quando chega um ano, tudo vai gerar e ficar eu estou liberto. nem assim. Essa promessa de Deus, mais do que isso, não é somente um ano, agora você está livre, que ainda tem medo de você, pontuar 21 pontos, nada disso, e separar o resto da vida. Isso se chama promessa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Quem não acredita nessa cruz, você está livre, pessoal. Amém? Então, esse é grande alivio. Então, isso que está falando Abraão, ele se tornou pai da fé, pai da todas as nações, por causa da fé, não por causa do cumprimento dessas leis, porque afinal de contas, na vida de Abraão, não tinha lei, lei começou com Moisés, Moisés lá na saída do Êxodo, do Edito, no deserto, não é assim, pessoa no Monte Oreb, recebeu o desmandamento, todas as leis, no Abraão não tinha lei, pessoal. O que realmente consagrou a vida de Abraão era fé. Então, vamos fazer de compartilhar hoje, como realmente cristão deveria viver, realmente aquele que crê, como deveria viver a sua vida. Amém? Então, vamos ver. Primeiro ponto e nada mais, pessoa que realmente quer viver como aquele que crê, crê Deus que chama existência as coisas que não existem. O que é isso? Você tem que confiar no Senhor porque Ele chama a existência as coisas que não existem. o que é isso? O que está escrito hoje, versículo 17? Voltando de novo, Romanos 4, versículo 17. Todos juntos, vamos lá. Todos juntos, 17 e já. como está escrito como está escrito por Pai de muitas nações te constituir perante aquele que no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Coisa que ainda não existe. Deus chama as coisas que não existem, mas como se fosse existe. mas cristão não, cristão agradece a Deus, fica pulando de alegria, aleluia, porque você está vendo as coisas. Ah, Deus me abençoe isso. Você vê a quantidade da nota, você vê a quantidade dos seus trabalhos, você vê seu redor, aqueles que são visíveis, contáveis, tocáveis, com essas coisas você fala que ah, Deus me ama, Deus faz isso. Isso também é boa, pessoal, mas o que Deus realmente requer de nós, o que realmente nós acreditamos, que nada mais é o que a gente não vê, nada mais, a gente chama essa existência coisas que não existem. Aliás, Hebreus capítulo 1 de versículo 1, esse é Hebreus capítulo 1, é capítulo da fé, grandes homens de fé, aí o primeiro versículo fala a definição da fé, ora, a fé, fé o que? Certeza, coisas que se esperam, se você já tem, isso não é fé, fé, você tem certeza que você está esperando, que vai acontecer, não é que já aconteceu, se você já aconteceu, e por isso que você acredita, isso não é fé, é só você vendo, quem que não vai entender, você está vendo, você já está palpando, você já tem, mas a fé, nada mais, é uma certeza das coisas que você ainda espera, as coisas que espera, e convicção de fatos, de fatos, que, aquelas coisas que você não se vê, não dá para ver, mas você tem convicção de fatos, como se fossem fatos, acontecimentos, isso é fé, não é que o fato já aconteceu, mas sim, aquele fato vai acontecer, essa é, fé pessoal, e Abraão tinha essa fé, por quê? Ele não tinha filho, ele não podia ter filho, você sabe, quando Abraão foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos de idade, e irmão, 75 anos de idade para imigrar para outra nação que ainda você não conhece, tem que ter muita fé mesmo, mas ele aceitou, por quê? Deus chamou ele, quando Deus chama, ele dá também essa fé, essa crença, não é que você que possui essa fé, se você aceita essa chamada de Deus, Deus que vai colocar essa fé, crença na sua vida, se você quer adquirir mais fé, você vai dançar, você vai se abalar, porque os fatos que acontecem no seu redor, vai sacudir sua vida, desde até sua raiz, vai te arrancar suas raízes, mas não, se a gente tem certeza que o quê? Deus que me chamou, Deus que me trouxe aqui, então, ele que preencherá minha vida com a fé, amém? Então, o que que vive pela fé? Como que vive como aquele que crê no Senhor e nada mais? Aquele que chama a Deus, a existência, coisas que não existem, ainda você não possui, isso que você acredita, aí que Abraão não tinha filho e não pode ter, ele tinha 75 anos de idade, sua esposa era 65 anos de idade, era a diferença de 10 anos de idade, mas passou o tempo, eles pensaram, então, ainda seu semente está funcionando, mas eu, mulher, como fábrica do bebê, não funciona já, então, bom, a gente pega uma moça saudável, forte, jovem, e assim, ela será como se fosse uma fábrica, uma proveta da nossa criança, aí usa assim, mas Deus falou assim, isso, homens podem fazer, não é assim? Alugueio de barriga, hoje em dia também faz, até, uma criança de proveta também, criança de inseminação, tudo homem pode fazer, Deus vai fazer o que o homem pode fazer? Não, o que o homem não pode fazer, Deus falou, eu vou dar esse filho, como o que? O filho que, como se fosse, existe, na verdade, ele, não existe, Deus chama a existência as coisas que não existem, a gente tem que acreditar nisso, isso que a gente guarda no coração, o que vivem pela fé, você não dá para ver, mas você espera, você tem convicção, mas não aconteceu, mas convicção de fatos, e Deus falando, não, eu vou dar filho, Isaac, não, não, você ir com sua mulher, Sara, é assim, então, esse é o primeiro ponto, você quer viver como, aquele que realmente crê em Deus, então, o primeiro ponto é o que? A gente vai viver chamando esse Deus, sua existência, coisas que, não existem, e já a gente vê, amém? Tem que treinar, tá? E segundo ponto, segundo ponto, entra mais, o que que realmente, como viver, um que realmente crê em Deus, e nada mais? Você acreditando, Deus, vivifica os mortos, irmãos, como que morto pode ressurgir, reviver? Essa é coisa de Deus, vê que seu filho, sua filha, sua família, está estragada, quebrada, como que vai ser restaurada, você não pode trazer, você não pode viajar para o passado, porque eu tenho feito aquilo, porque eu não analisei, porque eu não acompanhei, porque eu não fiz isso, você lamentando toda a sua vida, mas, Deus, ele, vivifica os mortos, não somente vida ou morte, não pode olhar na sua vida, a parte que você, já não tem mais, ah, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como fazer, aquela parte que está morrendo, aquela parte da sua família, aquela parte do seu trabalho, aquela parte da sua vida, e que Deus dá vida, vida pertence a Deus, voltando de novo, versículo 17, vamos lá, versículo 17, esse é key verse do hoje, da palavra de Deus, acho que eu tenho que pregar um pouco de inglês, se eu vou misturar, não faz mal, porque soprar, a trait where my friend Ellen, is set down, the final of our congregation, faz tempo que não falava inglês, eu vou lembrar pouco a pouco, tá, vamos ler esse livro 17, outra vez, já, como está escrito por pai de muitas nações de constituir perante aquele que qual creu o Deus que vivifica os, Deus que vivifica os, isso que a gente tem que acreditar, sua vida morreu uma parte, seu passado morreu, tudo bem, morreu, humanamente falando, tudo o seu fazer, irmão, amigo, aqui você já acabou, você não tem mais, chega, não adianta, sim, está certo, aí que a gente precisa a fé, porque Deus vivifica os mortos, repita comigo, Deus vivifica os mortos, Deus que faz os mortos revivar, reviver, irmãos, a gente lembra bem, porque usando Abraão, nada mais, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, começa assim, vamos ler, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, 1 e 2, todo mundo junto, já, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão, a prova, e disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te a terra de Moiriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei, o que é isso? Deus chamou, Abraão, Abraão, hoje, a palavra começa assim, depois dessas coisas, então, capítulo anterior, aconteceu alguma coisa, não é assim? por isso chama, depois, dessas coisas, nada mais, vocês podem ler, capítulo 21, e nada mais, o reino de Filisteu, seu rei, Abimeleque, irmãos, Abimeleque, não é nome, é título, title, é título, tipo assim, é dito, naquela época, o rei, não chamava de rei, chamava, faraó, faraó, não é nome não, é título pessoal, tá? por favor, isso é vergonha internacional, é dito, seu rei, chamava, faraó, e, Filisteu, chamava seu rei de, Abimeleque, Abimeleque, bem, palavra, Abimeleque, Ab, é igual, é, coreano, significa, Ab, é pai, Meleque, é rei, é pai do rei, significa assim, é título deles, esse rei, traz com seu, e ele, visita, Abraão, para fazer paz, contrato de paz, eu estou vendo que Abraão, você, sempre vive com Deus, eu não conheço Deus bem, mas Deus está, contigo, então a gente não quer brigar com você, não quer fazer batalha, pessoal, naquela época, Filisteu era uma nação, e, Abimeleque, era um rei muito poderoso, naquela época, Abraão, é uma família pessoal, é patriarca, uma família, não tinha ainda nação em Israel, não era nação, uma família, mas, mas, dá para imaginar, que uma nação, vem, ao Abraão, e fazer, contrato de paz, contrato de paz, uma coisa absurda, não é, mas, isso que aconteceu, porque, todo mundo sabia, que aquele homem, ninguém pode mexer, porque, Deus está com ele, era assim, isso que foi aprovado, pelo mundo inteiro, aí que Deus queria, testar Abraão, aí, você realmente tem fé, então, entrega seu filho, holocausto, sabe o que é holocausto? holocausto, holocausto, é sacrifício, mais, completo, o que que é? quando Hitler, Adolf Hitler, ele sacrificou, seis milhões de judeus, a gente chama holocausto, o que que é isso? é queimar tudo, ele colocava judeus, no campo de concentração, um galpão fechada, tudo pelado, lá, ele jogava gás, e todo mundo, morria de gás, depois ele, tirava dente de ouro, tirava essas coisas, depois que, tirava tudo, virava carvão, e cinza, isso chama holocausto, e Deus pediu para Abraão, entregar seu filho Isaac, que ele ama, ele fala assim, Deus, eu sei que você ama muito esse Isaac, então, entregar esse filho como, holocausto, você entregaria? Que loucura, às vezes a pessoa faz assim, ah, não, isso é aquela época, e agora é Deus, Deus quando fala entrega, eu falo assim, oh Deus, é glória para o Senhor, abençoa meu filho, minha filha, é eles, Nora, genro, a eles, toda glória para você, não, Deus fala assim, não, entrega para mim, holocausto, e Abraão, ele levanta-se, de manhã muito cedo, versículo 3, diz assim, levantou-se, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou lenha, para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, ele se anda três dias de caminhada, chega ao monte Moriá, quando chega no monte Moriá, Abraão pede para os seus dois servos, você fica aqui, me espera aqui, porque eu vou fazer o holocausto com Isaac, e depois a gente desce, espera, por que ele não levou esses dois varões e servos junto? Porque lá em cima ele vai fazer o que? Ele vai sacrificar? Seu filho Isaac, os dois servos vão deixar? Não, eles pensam assim, agora, nosso senhor Abraão, ficou no Alzheimer, ou talvez ele está com problema, porque agora ele tem 117 anos, 116, 117 anos de idade, esse felinho pirou, não é assim? Então ele deixou ele se esperar, ele subiu, socou, Isaac, subindo, Isaac como jovem, ele que estava caerrando toda a lenha, e foi subindo, versículo 7, Isaac acha esquisito, porque ele já fazia isso, o holocausto, sacrifício a Deus com seu pai, ele viu muitas vezes, então ele fala o seguinte, versículo 7, todo mundo junto, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? e o menino sabia, esse jovem de 16 anos de idade, ele sabia muito bem, subindo, ele falava assim, mas é esquisito, tem lenha, tem fogo, tem tudo, mas não tem cordeiro, esse sacrifício tem que ter cordeiro, então ele achou esquisito, perguntou para o pai, o pai ouviu, imagina o coração do pai, vai falar assim, é cordeiro e você é rapaz, vai falar, mas ele sabendo que cordeiro é o que? é ele, nessa vez, esse sacrifício é seu filho, seu filho mais amado, seu filho que realmente ele recebeu com idade de 100 anos de idade, ele sofreu vida toda, um século pessoal, respeita, respeita os velhos que viveu, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, um monte de coisas passaram, a gente enfrenta um monte de tipo, de quando eu cheguei no Brasil, o presidente era Geiser, depois entrou Figueiredo, depois, não, não, é isso mesmo, porque, Tancredo morreu, ele ficou feliz da vida, mas ele morreu, aí entrou Tancredo, Sarney, depois entrou, Colo, Colo, Itamar, Itamar, entrou, depois entrou, Itamar, depois Itamar, Fernando, Fernando depois, Lula, depois Dilma, depois, Temer, a gente tem que ter, temor a Deus, tudo bem, e ano que vem, a gente tem que orar muito pela nação, certo, agora a gente sofreu muito, não pode sofrer mais, a gente vai de novo, tá, eu, eu confio nessa nação, puxa, ninguém fala amém, pelo amor de Deus, eu não falei fé, eu chamo existência, coisas que não existem pessoal, essa nação será uma das nações, melhores nação, que enviará missionários, todo canto, face da terra, será chamada essa nação, nação de Deus, essa é a razão de eu viver, nessa terra, brasileiro, que nem tem mais fé do que eu, se encher de corrupção, cheio de ladrão, mas essa nação, é de Deus, eu tenho que ver, essa é a nação, tá bom, mas eu não fazendo aqui, cabo eleitoral, mas imagina o coração do pai, Abraão, como ele sentiria, igual gente, acho que ele deve estar chorando, por dentro, não sei, ele estava acabado, azarado, mas o que, o que está acontecendo, mas Deus falou, pela sua longa vida, ele sabe o que está acontecendo, e ele levou, aí quem ele respondeu, versículo 8, todo mundo junto, respondeu Abraão, Deus proverá, se, meu filho, o cordeiro para, holocausto, segui ambos, quando, onde está o cordeiro, ele fala, filho, Deus preparar, si mesmo, cordeiro, vamos lá, preparou quem, o filho, eles subiram, chegou lá, ele amarra, seu filho, ele deita, colocado, no altar, ele puxa a faca, e ele, está pronto para, cortar seu pescoço, quando ele, ia fazer, levantou a faca, e, enviou, Deus, um mensageiro, antes de Deus, versículo, 11, 11, isso mesmo, vamos lá, todo mundo junto, mas do seu, lebrador, o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não me estendas, a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que, temes a Deus, porquanto, não me negaste, o filho, teu único filho, você tem temor a Deus, não toca mais seu filho, nem faz, nem maldade, sua fé é comprovada, quando, veja o primeiro versículo, do capítulo 22, Deus chama, Abraão, assim, uma vez, aí ele fala, eis-me aqui, aqui, o anjo do Senhor, chama, duas vezes, Abraão, Abraão, quando, gramática hebraica, quando tem essa repetição, tem que ler sete vezes, no mínimo, Abraão, 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 assim, Abraão parou, porque senão, ele ia matar mesmo, ele parou, não toca, mas por que ele subiu montanha? Hã? Para fazer, sacrifício a Deus, então, versículo 13, todo mundo junto, 13, tendo Abraão, erguido os olhos, viu atrás de si mesmo, carneiro preso, pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão, o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho, amém, aí, mas ele subiu fazer, sacrifício holocausto, para Deus, então, ele, viu, um carneiro preso, pelo chifre, ele pega, ele faz, holocausto, fez ou não fez? no lugar do seu filho, despedaçou, e queimou tudo para, Deus, irmãos, gosta de subir montanha, gosta de ir para o campo, gosta de ir na praia, quando chega ao local, olha a seu redor, olha a seu redor, versículo 14, e fala igual a Abraão, todo mundo junto? e pôs Abraão, por nome, aquele lugar, o Senhor, proverá, daí, dizesse até, ao dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá, Senhor, aqui é monte do Senhor, então Senhor, se proverá, Senhor, essa área, essa praia é do Senhor, então Senhor, se proverá, Senhor, essa família, é sua, então Senhor, se proverá, esse trabalho, Senhor, esse local, então, pertence ao Senhor, então Senhor, se proverá, sempre, sempre você tem que verificar, mesmo que aquele local, está morrendo, ele, vivificará, Senhor, aqui é, seu lugar, então Senhor, se proverá, Abraão, Abraão, tinha essa fé, Senhor, se proverá, irmão, isso não é muito fácil, não, já imaginou, não sei, algum de vocês, tem essa experiência, se seu pai, ou sua mãe, fala para sua filha, seu filho, assim, se você não honra a Deus, se você não conhece Deus, você não é meu filho mais, você não é minha filha mais, mesmo que você morre, mesmo que você acaba, você, eu não conheço, porque você não tem, temor a Deus, irmão, irmão, se você falou assim, para o seu filho, ou filha, o que suas filhas, seus filhos, vão achar em você? Minha mãe é louca, meu pai é louco, cruel, ele não é? Mas Abraão, não falou assim não, Abraão queria, matar, Isaac viu tudo isso, você pode ler, a Bíblia toda, a respeito da vida de Isaac, esse homem, era totalmente, um homem abençoado, sabe o que é apelido dele? Cem vezes, o que ele fazia, sempre multiplicava por cem, porque ele experimentou, como Deus é fiel, e até seu pai, entregando a sua própria vida, do seu filho, e como Deus será, fiel, eu falei isso, para minhas filhas, se vocês, desonram o meu ministério, se vocês, atrapalham, eu servei, a igreja do Senhor, vocês não tem nada a ver comigo, vocês não são minhas filhas, pode morrer, pode ir embora, eu não vou te buscar vocês, se vocês, desonram, a igreja do Senhor, minhas filhas, eu achava, que eu sou demônio, monstro, mas quando o pai, fala assim, imagina, como Deus é fiel, para elas também, Deus vai fazer isso, Deus prepara, Deus se, proverá, mas eu, eu não batei, minhas filhas, pessoal, tá, mas é elas, agora, choram, agradecem, sabe, o que significa isso, eu não sei, Deus me ajude, eu falei, máquina e gente, não pode elogiar, de jeito nenhum, mas servindo, as três, a igreja, cada igreja, diferente, eu falo, para minha filha, quer divorciar, pode divorciar, mas não sai, da igreja, de jeito nenhum, não é fácil, pessoal, mas como, Abraão, tinha essa fé, então, o primeiro ponto, é o que, viver, como, aquele que crê, e nada mais, aquele que chama, Deus que, faz existir, coisas que, não existem, segundo, você confia, que esse Deus, que, vivifica, os mortos, porque, essa pessoa, fé da, ressurreição, fé da, ressurreição, é o que, então, a pessoa fala, assim, Jesus Cristo morreu por mim, e ressuscitou, em terceiro dia, claro, isso é fé da, mas, não é, fé da, ressurreição, é nada mais, você confia no Senhor, com a, totalidade, ponta a ponta, de Deus, que, cumpre, sua promessa, Deus, que, nunca, mente, se, ele falou, está dito, então, vai acontecer, assim, mesmo que, no momento, você não entende, mas, Deus fará, Deus cumprirá, Hebreus, capítulo, versículo 17 a 19, vamos ler, todo mundo junto, quando posto a prova, ofereceu, Isaac, estava mesmo, para, sacrificar, seu, unigênito, a quem se tinha, dito, em Isaac, será, chamada, a tua, descendência, 19, porque, considerou, que Deus, poderoso, até para, ressuscitá-lo, dentre os mortos, de onde, também, figuradamente, o, amém, então, o que, que, Abraão tinha, sua fé, não, ele tinha, uma fé, inabalável, se, ele mata, ele ia matar mesmo, mata, Isaac, ele sabia, que Isaac vai, ressuscitar, por quê? Porque, deu promessa para ele, porque, Isaac, vai ser sua descendência, porque ele não tinha, nenhum filho, nenhum descendente, mas, Deus fala assim, seu descendente, tirava ele, do meio, da noite, assim, olha no seu, olha, conta a estrela, seus descendentes, vai ser assim, levou ele, lá, cheio de deserto, assim, cheio de areias, conta essas areias, seus descendentes, vai ser assim, mas, tudo vai começar, através de Isaac, Isaac, se Isaac morre mesmo, isso, promessa de Deus, o quê? Nunca vai acontecer, mas, como Deus prometeu, então, ele sabe, que, se ele mata Isaac, vai ressuscitar, Deus vai fazer, e assim que continua, tipo assim, Mateus, eu falei assim, faz conta que, isso é tudo ouro, diamante, Mateus, eu vou dar isso para você, isso é tudo, chama advogados, chama aí, a gente vai encontrar, tudo aqui, e tudo esse tesouro, ouro, brilhante, tudo isso, eu dou para Mateus, quando eu, se eu não aconteço isso, pode me matar, mas é tudo dele, aí você, chamou advogado, fez o contrato, tudo, e até registrou, e tudo é teu, aí um dia, eu falei assim, Mateus, mas eu pensando bem, acho que pensei errado, você tem que devolver, todo o tesouro, que eu te dou, te dei, ele vai me dar ou não, pode dar, porque eu estou pedindo o meu, mas ele sabe que o que? mesmo que ele me deu, eu não posso vender nada, quem vende é ele, porque é dele, porque já passei, todo o contrato, diante de tribunal, diante de, registrou, se eu toco, vende alguma coisa, eu vou ser ladrão, eu não é pessoal, eu não é, mas a gente não, a gente desconfia, a gente não quer perder, essa alegria, a gente não quer perder, essa felicidade, a gente não quer perder, esse gosto, aí esqueceu, quem será contra você, aquele que não poupou, seu filho unigenito, ele não dará outras coisas, graciosamente, mas a gente esqueceu, promessa de Deus, então confunde, ficar avalado, não, se você orou a Deus, Deus que me deu, então Deus que guarda, não é que você que vai guardar, não é que você que vai proteger, não é que você que vai sustentar, Deus que vai fazer, vou terminar a palavra de Deus, aqui já, hoje é rápido, não é? Termino, hoje a gente tem reunião também, terminamos a palavra de Deus, aqui, entenda bem, que fato de você estar aqui, você sabe, chamou sua vida, Deus, salvou sua vida, então ele é fiel, então diante de Deus, como nós viveremos agora, isso é a nossa pergunta, dia após dia, então, Mateus sou eu, então eu Mateus, como eu viverei diante de Deus? Isso que você tem que perguntar, mas o pessoal esquece, você quer fazer assim, assado, e seu velho homem, seus hábitos, começam a funcionar, já começam a trabalhar, isso não funciona pessoal, isso não funciona, muitas coisas com homens se inventaram, vocês conhecem aquele filme Kodak? Ela, todo mundo comprava Kodak, de filme, o quê? Não existe mais esse filme pessoal, pessoal, a gente era hobby, para a gente alugar um vídeo, cacete, lá no, blockbuster, está ali pessoal, aquelas coisas que a pessoa achava máximo, não existe, aquele walkman, lembra? A pessoa achava assim, aquele agora é tijolo, a pessoa joga fora, a pessoa, logo, logo, esse CD também não vai funcionar, o que é isso pessoal? Entenda, para você viver bem nessa sociedade, você tem que entender esse fluxo, fluir, da sociedade, é a mesma coisa pessoal, se você quer viver a graça, a benção de Deus, eu fiz uma pergunta pessoal, se você quer viver, graça, a benção de Deus, então se flua, se flua, no Senhor, você está fluindo, seu velho homem, belo hábito, belo costume, aqueles, seu esforço, suado, rasgado, magoado, arreventado, despedaçados, de uma hora, deixa fluir, você tem que mergulhar, na graça de Deus, e confiar, como se fosse, mesmo que você não sabe nada, você tem que entregar seu corpo, aí você começa a flutuar, aí que você aprende nada, se você quer fazer nada, que não sabe nada, você vai afundar, cada vez que você agita, agita, você afunda mais, você primeiro tem que entregar seu corpo, para a água, não faz nada, aí você começa a flutuar, aí que você aprende nada, você tem que entregar sua vida ao Senhor, confiando o que? aquele que você chama a esse Deus, que faz, existe, coisas que, não existem, confiando no Senhor, até ele vivifica os, mortos, um versículo que eu amo mesmo, tem alguns versículos aqui, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, eu vou ler, vocês depois procuram, está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, o que já foi, e o que há de ser, também já foi, Deus fará renovar-se, o que se passou, quem que pôde renovar o que passou? a gente fala, ah, se passou, Deus se fosse assim, ter feito isso, queria, teria, não é assim? mas Deus não, Ele renovar-se o que? já passou, porque Ele é, Deus, confia esse Deus, Ele vivifica os mortos, e você tem que, ter essa, fé da ressurreição, e nada mais, é, confiar no Senhor, totalidade, Abraão, Abraão, sabia que, se eu moro, Deus, vai ressuscitar, porque Ele prometeu, sua promessa é, eterna, Deus abençoe vocês, viva, como aquele que realmente crê, em Deus, visualiza aquele que não dá para ver, irmãos, esse é um dos fatos que eu faço, esse ministério, eu vejo as coisas que não vê, nossa igreja, como que a gente vai servir, muitas nações, muitas igrejas, pelo menos aqueles que falam português, língua portuguesa, essas nações, nós iremos, serviremos, para que essas igrejas, sejam discípulos do Senhor Jesus Cristo, eu vejo, nas suas vidas, suas vidas já, venceu, expirou validade, para mim não, você não imagina, o que vai acontecer, eu sonho, com as suas vidas, eu sonho com seus filhos, eu sonho com seus trabalhos, como que a glória de Deus, vai acontecer aqui, no seu redor, muitas famílias quebradas, jovens perdidos, mas a gente vai, ser feramento de Deus, Deus vai usar a nossa vida, para ressuscitá-los, trazer eles de novo, para renovar eles, tem que ver essas coisas, e colocar a nossa vida Senhor, Deus que deu todas essas coisas, na minha vida, confiar no Senhor, viva, essa semana, chamando Deus, chama seu Deus, igual aqui, tem algum departamento, que é muito fraco, algum lugar, que é difícil, na nossa própria igreja, mas você aí, lá dentro, você tem que orar assim, Deus, eu estou chamando meu Deus aqui, esse Deus que faz, as coisas que, não existem, mas você fará, existirá aqui, isso que você tem que orar, na sua família, no seu local, onde for, amém, oramos, 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 Obrigado.